Ai, eu tô morrendo de fome! Vamos comer alguma coisa, tipo um McDonald's Feliz! O McDonald's Feliz é muito gostoso! Não, não, acabei de lembrar! Lembra o que aconteceu quando a gente pediu o último McDonald's? Ai, faz teu do tempo! Eu tô morrendo de fome! Vamos comer, por favor! Tá bom, vamos então! Bora, 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 corre, corre, corre! Corre, 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 corre! Tá bom, eu vou ligar pro McDonald's! Alô, McDonald's? Eu gostaria de pedir um McDonald's Feliz! Isso! Pra entregar aqui em casa! Hã? O quê? Mas o que aconteceu? Por que você desligou? Eles vão trazer aqui? Eles vão, mas eles disseram que vai ser a última vez que eles vão trazer aqui em casa! Mas por quê? Por que seria a última vez sendo que a gente que paga pra eles trazerem aqui? Porque quem atendeu foi o Bambam! O Bambam? Mas o Bambam é atendente do McDonald's desde quando? Desde ontem! Ai, que bizarro! Mas eu ainda tô com muita fome! Eles vão trazer mesmo? Vão! Mas tá bom então! Agora eu tô com fome! Lanche para o Gojo! Eu vou fazer um bem especial! Meu Deus! Eu acho que o Bambam chegou! Foi aqui que pediram o lanche? Ai, agora! Ai, eu não sei! Talvez ele vai pegar a gente! Mas eu falei já que eu tô com fome! Calma, calma, calma! Tem que pagar ele! Como que a gente paga ele? Eu tenho 5 centavos! Eu tenho 2! 2 reais? 7 centavos! Ai, meu Deus! E agora? Não sei! Vamos perguntar pra ele quanto que é? Ai, meu Deus! Oi, Bambam! Eu sei que você quer cobrar tipo 50 reais pra gente por esse lanche! Só que só tenho uma má notícia pra você! A gente só tem 7 centavos! Então eu gostaria de saber se você aceita 7 centavos ou se for muito pra você! Eu aceito se for de graça! O que você acha? 7 centavos é muito pouco para o que isso vale! Mas lembre! Com grandes poderes vem grandes responsabilidades! Eu vou querer outra coisa de vocês! Outra coisa? Mas o que seria outra coisa? Que eu saiba a gente troca comida, qualquer coisa que a gente compra por dinheiro! Não por outra coisa! Eu acho que você quer me roubar! Passa o celular agora! O que? O meu celular! Pra que você quer o celular? Você é um monstro! Passa o celular agora! Se não, eu vou ter que mostrar a minha arma pra você! Ai, tá bom! Pega, 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 pega! Ai, meu Deus! Eu vou voltar pro Gucci! Voltando porque eu esqueci do lanche! Prontinho! Cheguei! Ai, eu subava! Eu vou comer! É, mas só teve um probleminha! Que problema? Você sabe quanto custou isso? Adivinha, por favor! Adivinha! 7 centavos! 7 centavos! Custou o meu celular! Tem o celular! Ele roubou o meu celular pra eu ganhar essa comida! Ah, mas deve ser gostoso! Eu tô com fome! Você tá com fome? Eu tô morrendo de fome! Eu acho que vale a pena! Valeu a pena! Então vamos provar! Nossa, isso parece que tá muito gostoso! Eu quero muito comer! Vamos abrir! Ah! Não tá abrindo! Não tá abrindo! A gente não pode abrir agora! Não podemos abrir! Sabe por quê? Porque a gente só vai descobrir o que tem aqui dentro se você deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho! Então eu vou dar 5 segundos pra você fazer isso! 5, 4, 3, 2, 1... Like! Like e se inscreve, galera! Porque a gente consegue desbloquear e mostrar pra vocês o que tem aqui dentro! Que eu tô morrendo de medo! Mas olha só o que tá escrito aqui! Cuidado! Perigo de... Mó... 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 Não! Eu não dei meu celular pro Bambam pra eu morrer depois! Eu acho que isso é só balela! Isso é verdade! Pera, pera! Mas tem a cara dele aqui, cara! Porque foi ele que fez, entendeu? Tá! Vamos começar aos poucos! Você ou eu? Gente! Olha só! Primeira coisa! O que é isso? Uou! É aquele bicho novo do Gart of Bambam 3! Aquele que tem as coisas e fica atirando com duas cabeças! É o Tamataki Xamataki! Como? Tamataki Xamataki! Tamataki Xamataki? Uhum! Fala cinco vezes Tamataki Xamataki! Tamataki Xamitaki! Tamataki Xamitaki! Tamataki Xamitaki! Tamitaki Xamitaki! Tamitaki Xamitaki! Tamitaki Xamitaki! Caraca! Abrei pra ver o que tem! Gente! Vocês lembram que no jogo ele é muito assustador e ele solta uma linguona! Olha isso! Parece a língua dele! Oi! A língua do Tamataki! É um salgadinho de batata! Ou será que é feito da língua dele? Ah! Prova aí! E aí? Tem gosto do quê? Língua! Eu vou dar uma prova, mas tomara que não seja ruim! Não dá, não dá, não dá! Tem gosto de baba! Não, não! Coisa ruim demais! Não gostei! Vamos ver o que veio agora, pessoal! Nó! 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 Nossa! Fala! Algo do Stinger Flynn! Pera! E abre aqui! Nossa! O que é isso? São ovinhos do Stinger Flynn! O Stinger Flynn bota ovo? Eu não sabia que polvo... Bota! Polvo botar ovo! Eu não sabia que polvo botava ovo! E eu vou comer pra ver qual é o gosto disso aqui! Deixa eu provar também! Deixa eu provar! Tem gosto de laranja! Laranja? Eu senti gosto de polvo! Polvo? Gosto de Stinger Flynn! É um gosto meio estranho, não é? É um gosto meio estranho, não é? Vamos ver o que veio depois... Ah! Eu vi uma coisa! O quê? Que só eu e você estamos vendo! O quê? Aqui! Olha aqui! Morte! Meu Deus! Gente! Eu acho que esse McLanche Feliz é um McLanche triste! Só tem coisa ruim aqui dentro! Gente! Pode ser o nosso último vídeo que a gente tá fazendo aqui! Então por favor, deixa muito like nesse vídeo e se inscreve, galera! Porque talvez não vai ter mais vídeo depois desse! Porque a morte tá nesse negócio! Tem um gato preto! Não fala assim do Alphys! Não vou falar! Ótimo! E gente, agora vamos descobrir os próximos itens! E a próxima coisa que eu encontrei aqui... Nossa! Gente! Olha isso! Vou mostrar! O que é isso? São ovinhos da Opila Bird e da Opila Bird Azul, que é aquele filhotinho super fofinho que aparece no jogo! E eu tô muito ansiosa pra provar, mas eu tô esperando que não seja igual aqueles feijãozinhos, lembra? Aham! Do Harry Potter, que cada um tem um gosto? Aí pode vir sabor vômito, sabor feio... Imagina se é isso! Então eu vou escolher uma cor que não parece muito agradável! É tua! Oi! É gosto de ovo pobre! Ovo pobre? Eu vou provar essa daqui então! Nossa Senhora! É horrível! Tem gosto de cera de ouvido! Ai, muito ruim! Que foi? Não! Gente, o Poo acabou de virar uma Opila Bird! Será que foi porque ele comeu esse ovinho? Isso não pode ser! Mas, será que se eu comer um eu também viro? Agora eu quero descobrir! Vamos ver! Hum... Eu vou pegar esse rosinha aqui! Hum... Pessoal, eu tô voltando ao normal e eu botei um ovo! Galera, vamos deixar ele bem aqui e vamos torcer que esse ovo volte com a Ju! Vamos lá, manda energia! Uau! Você conseguiu fazer o voltar! Gente, eu virei um parente da Opila Bird de ovo também! Eu botei um ovo e você nasceu do que eu botei! Ai, meu Deus, isso é muito doido! Mas eu ainda tô com fome! E sabe o que é o pior de tudo? Hã? Você ainda é uma galinha? Sou uma galinha! Meu Deus, gente! Mas sabe o que é pior de tudo? Que eu tô morrendo de fome e só comi comida ruim! Tá aqui! Vamos ver o que que tem pra comer! Uau! Gente, batatinha do Bambam! Que fome! Ó, aqui pra tu! Agora um pra mim! Tem... Nossa! O Bambam fez com amor, pessoal! Essa batata realmente tá... Pra mim tá boa! O que? Tudo tá ruim? Nossa! Ju! Você vai morrer? E morreu! Pessoal, a Ju acabou de morrer! É, pessoal! A Ju se foi, mas não tem problema! Não sobra mais pra mim! Ah! 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 Ah, eu saí! Ah, você me enganou! Eu peguei a máscara do Bambam e eu pedi o Bambam pra acessar você! Não gostei, não gostei! Mas tomara que o Bambam não descobre que eu fiz isso, senão ele vai ficar muito bravo comigo! Gente, se o Bambam descobrir, a gente tá morto! É verdade, mas agora vamos descobrir o que tem mais! Mas agora, galera, eu vou tirar uma coisa... O olho! O olho que tudo vê e que nada vê! É o olho do Stinger Plim, gente! E se você jogou Guardians of the Bambam 3, você sabe que o Stinger Plim é o maior chefão! Ele que é o dono daquele jogo! Ele é o dono da quebrada, aquele cara! É! E olha só, agora o olho dele tá aqui com a gente! Abre isso daí! Abre! É o olho dele! Eu não vou comer, eu vou ter que... Eu vou comer? Come metade, vai! Hum! Hum! Ui! Tem sangue! Ui! É gostoso de olho mesmo! Meu Deus, gente! Olha o sangue do... Isso é nojento! Vou até dar uma provadinha! Ui! Ui! A textura é muito ruim! Gente, é a pior coisa que tem na vida! É azedo e salgado! Ui! Vamos pro próximo! Mas agora, gente, o próximo é um suquinho da Queen Bouncilia! Ou a Queen Gourourourourou! É! A Fairy Urourou ou Queen Bouncilia, não sei, cara! Ela já teve tanto nome que eu nem sei qual que é o nome original, né? Pois é! Vai! Toma aí pra ver o que acontece! Tá bom! Vamos ver o que acontece! Oi! Me ajuda! Beleza! Agora a gente vou tomar! Esqueci! Deixa a qualhar! É importante a qualhar esses sucos! Vai! Toma! Toma! E vai! E aí? Gostoso? Gostoso! Achei muito bom, tem gosto de uva. Tem gosto de uva? Vamos ver. Gosto de uva, é o melhor até agora. Nossa, mas eu tô sentindo uma vontade muito louca. Tinha no banheiro? Não! Por que isso? Por que isso? Ai, meu Deus, eu subi um buru, galera. Por que isso? Me ajuda, eu preciso parar. Calma, para, para, para. Me ajuda a parar. Pronto, você tá presa. Galera, eu prendi a Ju porque ela não parava de se mexer. Mas aí sobra mais para a gente. Vai, fica parada. Não, mas eu também quero comer, sou eu que estava com fome. Tá bom, eu vou com fome. Não, 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 mais coisa da Queen Bouncilia. Vamos ver se dá efeito reverso, galera. Vamos ver o que tem aqui dentro. É Queen Bouncilia o nome dela. Queen Bouncilia? Queen Bouncilia ou Fairy Ururu. Eu quero, eu quero, eu quero. É o cocô dela. É cocô da Queen Bouncilia. Você quer o bubu? Eu quero. Qual é o cocô da Queen Bouncilia? Cocô. E aí? Não, não, não. Não? A Ju comeu o cocô da Queen Bouncilia. Gostei. Mas tá, você tá se sentindo melhor? Não. Tá rapidinho. Ah! Vamos cortar. Ai, Ju feliz. Aê, aê, Pontinho, tá viva. Ai, meu Deus, socorro. Força, força, força. Me ajuda. Ai. Aê. A Ju tá viva. Gente, eu consegui voltar ao normal. Eu não preciso mais ficar pulando igual a Queen Bouncilia. Porque eu comi essas bolinhas aqui, que o Gu já falou que é isso. Cocô. E aí... Eu volto ao normal. Ah, eu posso comer uma também? Pode, pode. É muito boa. Eu falo umas coisas de cocô. Cocô. Hummm. Hummm. Calma, calma. O que que você achou? Realmente é horrível. Não. Não é bom, não é? Não. Mas agora, gente, vamos descobrir o que mais temos aqui. Olha só que legal. Ah! Gente, Nabinalina. Olha isso. O que que tem aqui dentro? Vamos descobrir. Vamos ver, vamos ver. Tomara que não tenha gosto de aranha. Ou gosto de, sei lá, teia de aranha. Olha isso. É um biscoito. Biscoito, come. É biscoito. Biscoito da Nabinalina. Vamos lá. Biscoito super, come. Hummm. Qual gosto? Hummm. Bom? Hummm. Menos, né? Mais ou menos? Tem gosto do que? Ui! O que que você acha que tem gosto? Tá podre isso. É, não tá muito gostoso, né? Eu achei um gosto meio de mofo, assim. Sabe? Um cheiro assim quando a roupa tá muito tempo no armário. Tem gosto disso isso daqui, não tá legal. Não, eu vou provar outra coisa. Ui! Não, não. Com embalsilha comprou o McLanche Feliz. Olha isso. Veio ela de novo e eu não sei o que é isso. O que é isso? Vamos ver. Abre. Meu Deus, galera. O que será que tem aqui dentro? Eu quero descobrir. Deixa eu ver. Uou! Um soco! Que soco! É uma chupeta! Uou! Não é uma chupeta, é um anel. É um anel? É um anel. Ah! Ah! Tô chique! Que lindo! O que você achou do meu anel? Gostei, gostei! Muito legal! Gostou, né? Hum! Hum! Entendi! O que serve? É um anel que você fica... Tipo um pirulito dela. É um pirulito que você põe na mão. Põe no teu, tu tentes são menores. Não, vamos ver se... Acho que cabe nesse meu dedo do meio aqui. Ai, não cabe. Nesse aqui talvez. Ó, chique! Ó! Perfeito, gente! O que vocês acham de eu sair na rua com esse anel super chique? E olha só isso aqui. Que tenebroso aqui. Tem uma caveira aqui. Tem uma caveira. Uou! Meu Deus, gente! Ah! Mas agora quero que você abra o outro. Vamos descobrir o que tem aqui. Vamos descobrir o que é o próximo! Não, 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 não! Bambam! Bambam! Pedaço do bambam, galera! E esse é o bambam amaldiçoado, além de tudo. Esse é o bambam amaldiçoado... Não é amaldiçoado. Ah, não. É o bambam normal. Ele é bonitão, então esse aqui é antigo. É! Isso aí ele deixou pra gente... Nossa! O bambam... O bambam tá escuro? Gente! É o doce do bambam! É o doce? É o doce do bambam e é o chocolate do bambam aqui. O bambam faz chocolate agora? É! Ele comprou na fábrica de chocolates. Conta pra gente como que isso está. Surpreendentemente muito gostoso! Sério? Nossa, mas o bambam... Gente, pelo que eu sabia, o bambam era do mal. O bambam era do mal. Ele preparou isso pra gente ou foi um cozinheiro? Não, foi ele. Eu acho que foi ele. Mas será que isso tá tudo envenenado e a gente tá ficando mal? Porque se foi o bambam que fez isso e não foi um cozinheiro... Gente, eu tenho minhas dúvidas. Isso parece que pode ser coisa ruim. O bambam pode ter amaldiçoado todas essas comidas e a gente vai passar mal no final. Também tô achando. É. E esse aqui, você gostou? Você comeu dois pedaços. Esse é viciante. Hum... É gostoso mesmo. Muito bom! Mas agora, galera, a gente vai ver o que que é isso. Tem geleia do bambam, galera. Olha isso, que da hora! Esse é da noni. É, da noni do bambam. Vamos abrir? Uhum, abri. Ah, abre! Olha só, é o bambam líquido. Nossa, eu não vou comer isso não. Hum... Deixa eu cheirar. Uhum! 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 Você comeu! O que que você achou? Encole, 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 encole! Vai! Você tem que comer. Come tudo! Come tudo! Come! Come! Gostou? Não! Come mais, come mais! Não, é muito ruim! Tá bom, então vamos ver o que mais tem aqui dentro. Gente, olha o que eu já tô achando aqui. Sabe o que é isso? É um lanche. Ei, você tá bem? Não. O que aconteceu? Não sei, tô começando a passar mal. Tô sentindo algumas coisas estranhas. Sério? Se você quiser a gente para o vídeo? Hum, não. Acho que a gente tem que continuar. Não, mas a gente não pode gravar com você assim. Não, não. Vamos continuar. Acho que a gente tem que... Se a gente iniciou isso aqui, a gente tem que terminar. Tem certeza? Você tá passando mal. A gente só quer mostrar pro pessoal o que tem dentro do lanche. Mas não era pra você passar mal. Não sei. Eu tô sentindo tudo ruim. Tô vendo uns reflexos tudo estranho. Quer comer um sanduíche? Vamos ver o que tem aqui no sanduíche. Vamos ver. Olha só, gente. Aqui o sanduíche do Bamba e o Bamba. Nossa, isso aqui tá muito mal feito. Olha isso, gente. Que coisa horrível. Mas enfim. Olha aqui. Parece normal. Quer comer uma mordida? Não, acho que eu não vou aguentar. Pode comer você. Sério que você não vai aguentar? Por que não? Porque eu tô... Corre! 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 Tá gostoso, não tá? Agora eu vou provar também. Ah! 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 Acorda! Gu! 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 Ai meu Deus, gente. O Gu acabou dormindo aqui. Será que ele desmaiou? Eu preciso de ajuda. Ah! Gu! Meu Deus! Que língua é essa? Não sei, mas eu voltei! Ai, graças a Deus. Você tá bem? O que aconteceu? Eu não sei. Eu tive um sonho. Eu tive um sonho que teve uma luta. O Bambam apareceu aqui e a gente ficou lutando contra ele. Sério isso? Meu Deus, que bizarro, gente. Mas eu ainda tenho um item pra comer aqui. Ai, que gostoso. Do McDonald's Infeliz. Do Garden of Bambam. Ben, Ben. Ben, Ben. Gente, isso aqui é a Nabi da Lina. Que medo! Vamos abrir isso aqui. Vamos abrir a Nabi da Lina! Uou! É a perna da Nabi da Lina! Gente, olha só! Calma aí! Ah! Perninhas da Nabi da Lina! Tuki, 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 tuki! Pra você, uma perninha. Eu pego... Brinda, 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 brinda! Tuki! Uhul! Quem me diz? Tá bom? Tem gosto de barata! Barata? Mas você é uma aranha! Uuuu! Gosto de barata! Hum! Gosto de barata mesmo! Que nojo! Uuuu! Ah, que gotoso! Uuuu! Tem um barulho na porta! Meu Deus, o que é isso? Será que é o Bambam? Tomara que não! Será que ninguém vai roubar o seu celular? Porque ele já roubou o meu celular! Então pode ser que ele venha roubar o teu! Vamos ver! Vamos ver! Pessoal, a conversa tava boa! Mas chegou a hora de vocês morrerem! Morrer? Como assim morrer? Eu não quero morrer não! Eu não quero viver muito! A gente vai morrer agora! Bambam, me perdoa! O fim está próximo! Hora de morrer! Cabeça certa! Vai, subo de hoje! Vai, vai! Cabeça certa! Mata! 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 Por que você tá fazendo isso? Acabou pra você, Bambam! Nunca mais vai adormentar! FATALITY